O Hotel 4 Estrelas convida para relaxar a beira das suas piscinas, enquanto admira as vistas panorâmicas para a Praia Ponta Negra e o Morro do Careca, uma famosa atração turística de Natal. O Hotel Ponta Mar fica a apenas alguns metros da praia e a uma curta distância a pé de áreas comerciais, bares, restaurantes e casas noturnos. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado e vêm com internet e uma grande TV de tela plana com finais a cabo. O serviço de quarto está disponível 24 horas por dia. Um café da manhã variado é servido diariamente no restaurante do hotel, onde você também poderá saborear pratos regionais e internacionais no almoço e jantar. No Ponta Mar Praia Hotel você também encontrará comodidades como academia, salão de jogos, parque infantil, sauna, jardim, cybercafé, massagens e outros serviços. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.